Música Música Só me dar aqui meu Meu Deus Estou todo porraço Oi gente tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os meus dois cachorinhos eu tô brabo assim para quem não sabe esse aqui é o pingo ele é um cachorrinho bem diferente e a gente não sabe muito bem a raça dele o pingo era do meu tio e meu tio foi morar em um apartamento e aí ele não tinha uns deixar ele né e ele resolveu deixar por alguns dias com a gente e agora definitivamente ele é nosso o pingo nunca tinha ficado com nem um menininho e nunca tinha feito nada né e a gente foi na casa de um amigo meu pai e o amigo meu pai comprou o amigo meu pai comprou essa cachorrinha aqui e me deu ela era chamada de xuxinha só que a gente acostumou a chamar ela de nenê e para nós não é uma nenê pequena, fofinha então o pingo ele ficou com ela porque tava sempre no pátio com ela sabe brincando e um dia eu escutei uns gritos, ela gritando, eu não sabia como que foi né e eu vi que o pingo tava preso nela e a minha mãe e minha pai me explicaram como é que foi né e eu achei meio estranho porque eu nunca tinha visto isso, não sabia como era né e acabou que a Pinter ficou grávida fomos descoberto ficou pregui e a gente ainda não sabe quando eles vão vir, talvez vai vir um né, mais ou menos tudo isso porque eu acredito que não vão ter muito que ela tem uma barriguinha muito pequena e dizem que vir dois é praticamente raro né bom, é isso a princesa, eu acho que vocês já sabem como é que é né quando ela tiver o quarto dela né eu não sei se eu vou conseguir filmar com vocês, mas se eu conseguir eu filmo né, eu mostro porque se for de dia eu posso mostrar, mas se for de madrugada talvez eu não consiga talvez eu mostro pra vocês, tomando leite né, mamando é isso agora que eu lembrei eu vou dar uma coisa bem saudável pra eles que meu irmão acaba deixando cair dentro da camionete e a minha mãe ela ficou um pouquinho brava né é mentira porque ele virou um samba inteiro dentro da camionete no chão aí pensa no estado né, minha mãe direitinha e precisa me limpar e realmente uma barriguinha então, como caiu no chão, eu vou rodar pra eles né eu vou tocar no lixo olha isso humm, ele deixou cair ele deixou cair ele deixou ele deixou a arma tá bom? humm tô morrendo de fome deixa o... deixa o pedacinho do bingo bingo bingo? tá, olha que eu tenho mais um bingo bingo aqui o tomate aqui o tomate Ó, aqui tem um frango Que um frango Um frango Vou repetir Pronto Princesa? Não, não, você não pode Hum, é só raça Então, foi esse o vídeo Inscreva aqui no canal, deixa o seu like Até a próxima Tchau Não No Tchau, tchau. O que é isso?